Item 9, processo 48.528.69.2014.98. Proposta de abertura da segunda etapa da audiência pública 26 de 2014, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo de perdas na distribuição. Diretor Lator, doutor José Jorges. Após a realização da consulta pública nº 11, em 2013, a SRD, por meio de nota TEC 57 de 2014, apresentou o propósito de aprimoramento dos métodos de cálculo de perdas regulamentados pelo módulo 7 do PRODIST, aplicáveis a cada segmento do sistema de distribuição. Tal proposta foi disponibilizada no âmbito da audiência pública nº 26 deste ano, que foi realizada no período de 14 de 8 a 12 de 9 de 14, na modalidade de intercâmbio documental, com vista ao recebimento de contribuições dos agentes do setor e da sociedade em geral. E, mediante nota TEC 103, de 4 de 12 de 14, a SRD analisou as contribuições apresentadas referidas à audiência pública. Adicionalmente, a SRD, por meio de nota TEC 104, também do mesmo dia de 4 de 12, apresentou o propósito de aprimoramento dos procedimentos de metodologia de cálculo de perdas na distribuição, considerando as contribuições recebidas na referida audiência pública. É o relatório. Também teremos uma apresentação da área técnica. Bom dia a todos. Bom, vou falar aqui do processo de cálculo de perdas na distribuição, que é muito relacionado com o item anterior que foi falado aqui da SRE. Bom, aqui uma pequena introdução. Esse aqui é um diagrama simplificado, o sistema de distribuição, que a gente mostra aqui os níveis de tensão. E, no lado esquerdo ali, a gente chama das energias injetadas na rede, e, do lado direito, as energias fornecidas. E temos ali as transformações também demonstradas. E a gente pode ver aqui, então, que da diferença da energia injetada com a energia fornecida, a gente obtém facilmente a perda na distribuição. E o grande desafio está aqui, a gente diferenciar as perdas técnicas das não técnicas. E, através dessa figura aqui, é apenas para mostrar o contextualizado do problema. Por que devemos, por que a ANEL busca separar as perdas técnicas das não técnicas. Essas perdas aqui foram as calculadas no segundo ciclo, não está nem atualizado. O objetivo não é olhar um valor específico da distribuidora, é mostrar a grande variação que tem das perdas no Brasil, perdas totais, quando a gente soma ali as barras azuis e as vermelhas. E a grande variação, principalmente, das perdas não técnicas. Então, as barras estão ordenadas aqui pela perda técnica, que é a barra azul. A gente começa ali da menor perda técnica, vai até a maior. E a gente vê uma variação ali de 3% a 13% das perdas técnicas, mas a perda não técnica, a gente vê variações de praticamente zero, até valores de 20 e poucos por cento. Isso em relação à energia injetada da distribuidora. Então, aqui está a definição do problema. A gente busca aqui uma metodologia para conseguir separar das perdas totais das distribuidoras a parcela de perda técnica e não técnica, para dar um tratamento específico. Tem aqui a cronologia do processo, mostrando um pouco o histórico. Desde o primeiro ciclo, isso já era um grande problema. E no momento da revisão tarifária, as distribuidoras que informavam as perdas para a ANEL, e a ANEL fez a avaliação de algumas concessionárias. Já estava sendo desenvolvida uma metodologia de cálculo de perdas, e algumas distribuidoras que tinham perdas muito elevadas, perdas totais muito elevadas, a ANEL fez a avaliação dela. Já no segundo ciclo de revisão tarifária, já foi desenvolvida uma metodologia regulamentada no módulo 7 do Prodiche. Então, teve uma metodologia de cálculo, que se baseava num conjunto de modelos simplificados, de acordo com o nível de tensão, de acordo com a especificidade da rede da distribuidora. Para o terceiro ciclo, também foi mantida essa filosofia de simplicidade dos modelos, com aprimoramentos pequenos, não foram grandes. A partir de 2015, as próximas revisões, a gente tinha feito uma proposta na consulta pública, que foi aberta ano passado, de continuar na linha da simplicidade, de tentar fazer algo até mais simples ainda, não fazer cálculo de perdas para distribuidoras, que, por exemplo, não tiveram variação grande de perdas, totais, ou, enfim, que não tem perda não técnica elevada, mas houve uma discussão grande com as distribuidoras, já era um pleito antigo, é um assunto que envolve muitos recursos da distribuidora, então, a ANEL sempre utilizou de modelos com precisão relativamente baixa, em relação ao modelo de fluxo de carga, e as distribuidoras questionaram a ANEL, se não seria o caso, não seria a hora da gente ir para o modelo mais preciso, dadas as informações que a gente já tem recebido aqui na ANEL, do banco de dados já referenciado. Então, foi proposto esse modelo, ali naquele segundo item, o cálculo na média e na baixa tensão por fluxo de carga, na primeira fase da P26, e agora aqui nessa segunda etapa a gente está só refinando as propostas. Então, já entrando aqui no detalhe das propostas, para a alta tensão, as perdas são apuradas no sistema de alta tensão, que engloba as redes e os transformadores, por meio de sistemas de medição, o Prodigy já define que as distribuidoras têm que ter medição, pelo menos no lado de baixo das subestações, então, todas as perdas na alta tensão têm que ser apuradas por medição, não precisa de um modelo de cálculo, e tem aqui uma diferença para as JITs, as JITs exclusivas são apuradas como se fossem nas redes das distribuidoras, a gente não tem ali fronteiras, os medidores de faturamento nas fronteiras, e a perda nas JITs compartilhadas são apuradas pela CCR e consideradas em cada processo tarifário, que é um procedimento recente, que a ANEL já tem adotado em alguns reajustes. A ideia agora é manter esse procedimento. Então, para a média e baixa tensão, como já comentei, a proposta é substituir os modelos aproximados por métodos de fluxo de carga, a gente está adotando, inclusive, um programa que é aberto, e já fizemos vários testes, a princípio ele vai ser adotado mesmo. E aí tem um item muito importante ali, que é no caso de inconsistências, o percentual de perda será definido com base no cálculo já realizado pela ANEL. Eu vou comentar ali no último slide, que a gente vai requerer uma quantidade de informação muito grande das distribuidoras e muito precisa. Se a informação tiver algum nível de inconsistência, ela impossibilita a adoção do método de fluxo de carga. Então, como desvantagem, a gente já lista ali o aprimoramento que foi necessário no CIG-R, no Sistema de Informação Geográfica Regulatório, ele está em audiência pública, está na P69. E outra desvantagem é requer base de dados consistentes com o processo mais complexo. E como vantagem, é claro, tem a maior precisão, possibilidade de definição de parâmetros regulatórios de forma mais transparente. Então, a gente pode ali definir, discutir de forma mais clara os parâmetros de eficiência, a gente não precisa necessariamente reconhecer toda a perda da distribuidora e diminuir a simetria de informação. Então, só para mostrar aqui um exemplo do que a gente está falando. Essa aqui é a rede de média tensão da SEB. Tem ali também uns pontinhos verdes que são as subestações. Então, a gente tem essa informação aqui na NEL, trecho a trecho, de cada poste, a gente tem a informação de qual é o condutor, quantas fases tem, qual é o tipo de ligação, quantos consumidores estão conectados, equipamentos, quais chaves tem, tipo de ligação, reguladores de tensão. Então, apesar de parecer simples, é a informação que se houver alguma imprecisão ali em um trecho, apenas, você provavelmente não vai conseguir rodar, não vai conseguir obter a perda no alimentador. E essa vai ser a grande discussão. O que fazer, a gente sabe que é comum acontecer, infelizmente, ter problemas em informações distribuidoras, e o que fazer quando não for possível apurar a perda da distribuidora. A proposta é que a gente utilize já as informações passadas de cálculo de perdas que a ANEL já tem, sempre tendo como referência o menor valor histórico, para o processo não ficar prejudicado. É isso. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Eu acho que da mesma forma, Romil, senhores diretores, a apresentação foi mais exaustiva do que vai ser o meu voto. Então, eu passo direto para o dispositivo. do exposto e com base nos documentos constantes do processo, em tela, voto pela abertura da segunda etapa da audiência público nº 26, a modalidade de intercâmbio documental no período de contribuições de 18 de 12 de 14 a 9 de fevereiro de 15, com o objetivo de colher subsídios adicionais ao aprimoramento da metodologia de cálculo de perda de distribuição. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de segunda etapa da audiência pública 26 de 2014 na modalidade de intercâmbio documental, com o período de contribuição de 18 de 12 de 2014 a 9 de 2 de 2015, com o objetivo de colher subsídios adicionais ao aprimoramento da metodologia de cálculo de perda de distribuição. Aqui não haverá sessão presencial? Não? Próximo item.